Hoje através da comportagem dinâmica, através da palavra profética, o evangelho do reino está sendo pregado e a igreja está cumprindo a sua missão, o seu papel de coluna e base da verdade. Então o que está cumprindo também é Mateus 24, 14. Eu vou ler para vocês, queridos irmãos. Esse versículo também está se cumprindo. E é pelo fato de esse versículo estar se cumprindo que o apocalipse está entrando. Mateus 24, 14, vai ser pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por toda a terra habitada, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Para o fim vir, para o apocalipse vir, em realidade, para nós vivenciarmos o apocalipse, o evangelho do reino tem de ser pregado em toda a terra habitada. Mas nós já fomos para toda a terra habitada, fomos para todos os países? Não. Antigamente, irmão, nós não conseguíamos imaginar como isso seria possível. Hoje, irmãos, eu consigo entender. É por meio das transmissões, por meio das redes sociais, por meio da internet, o evangelho alcança o mundo inteiro. Irmão, nós temos gente do Paquistão nos contatando, gente da Índia nos contatando. Nós temos irmãos da Hungria nos contatando, querendo reunir já uns 50 irmãos em Budapeste. No mundo inteiro, as pessoas estão nos contatando, porque estão ouvindo as transmissões. O evangelho do reino, se fosse depender da presença física, seria difícil. O evangelho da graça já alcançou muitos lugares, mas o evangelho do reino está alcançando hoje. Nós vimos na semana passada, irmãos, aquela tribo, nas montanhas, na selva da África, sendo contatados. O evangelho do reino está chegando em muitos lugares. Então, o fim virá. Hoje, isso é possível. Deus está usando também a internet, as redes sociais para levar a sua palavra para todo lugar. Essa palavra que está sendo, por exemplo, transmitida neste momento, fica gravada, fica na internet, fica no YouTube, qualquer um pode assistir depois. Por isso que Deus está agora nos falando de Apocalipse. Não falando de uma maneira doutrinária, escatológica, não. É para mostrar para nós que o que está profetizado lá. A realidade dos sete espíritos está acontecendo hoje. O espírito, na sua completude, está se manifestando. E o evangelho precisa alcançar todas as pessoas. Por isso que, queridos irmãos, nós tivemos o encargo de compartilhar sobre o evangelho. E vamos encerrar hoje, pelo menos a minha parte das mensagens, encerrar também com o evangelho. E o evangelho de Paulo é esse evangelho. Eu quero que vocês vejam, irmãos. Quão lindo é o evangelho. Quão maravilhoso é o evangelho. E quando eu leio isso, irmãos, eu me prosto diante do Senhor para adorá-lo. Obrigado, Senhor, por nos encarregar desse evangelho. Porque quando a gente lê isso, a gente não fica só na superfície, patinando no gelo. Nós vamos, irmãos, para as profundidades, profundezas. Ora aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o quê? Segundo o meu evangelho. De novo, irmãos. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério, queridos irmãos, ó Senhor Jesus, esse mistério estava oculto nos tempos eternos. E eu vou ler o 26 também, irmãos. Vou ler o 26 também. O que está sendo pregado hoje, queridos irmãos, é o evangelho de Paulo. De acordo com as escrituras proféticas, ou seja, o conteúdo do nosso evangelho. É a palavra profética, queridos irmãos. Valorizem a palavra profética que está sendo falada hoje. É um verdadeiro evangelho. É um bálsamo para o nosso espírito, para a nossa alma. Nos dá esperança. Nos mostra a luz. Do outro lado, do túnel. Muitos estão atravessando o túnel pelo vale da sombra da morte. A palavra profética nos traz luz. Nos dá esperança. A noite está tenebrosa, está muito escura. Mas a aurora está chegando. Essa palavra profética é a estrela da alva. A estrela da manhã que nasce no nosso espírito. É o prenúncio da aurora que está chegando. Queridos irmãos. Então é esse meu evangelho. É a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério. Esse mistério estava guardado muito tempo, em silêncio. Mas agora está sendo falado. Por isso que Deus hoje está, irmãos, queridos. Nos inundando com revelações atrás de revelação. Revelação após revelação. São mistérios que estavam escondidos. Mas chegou o tempo de apocalipse. É hora de revelar para a sua igreja. Para preparar o avião para o pouso. Para que nós possamos vivenciar o tempo de apocalipse. Mas eu espero não vivenciar a grande tribulação. Mas vivenciar o arrebatamento do filho varão. E das primícias. E nós podemos presenciar todos os eventos do terceiro céu. Naquela jornada da parousia do Senhor até as nuvens. Que o Senhor possa realmente nos abençoar. Esse é o meu evangelho. Queridos irmãos, nós temos muito temor e tremor. Eu quero dizer de novo, a pressão é muito grande. Toda vez que a gente vem falar aqui, a gente passa o dia orando. Com aquele peso no coração. Agora que já falei, quase estou chegando no final. Está mais aliviado. Está mais aliviado. Mas a pressão é muito grande. É muito grande. E também grande é o senso de responsabilidade. Nós não queremos falar a nossa palavra. Queremos falar o que Deus quer transmitir para a sua igreja hoje. Oh Senhor Jesus. Então, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por isso irmãos, Deus quer. Eu vou falar aqui em nome do Senhor. Deus quer. Que você e eu recebamos esse encargo de Deus. Recebamos o evangelho completo de Deus. O evangelho da glória do Deus bendito. E que possamos dizer, esse é o meu evangelho. É o evangelho que eu vivo. É o evangelho que eu expresso. É o evangelho que eu prego. Não só com palavras, mas também com a minha vida. Quando eu oro pelas pessoas. Posso orar por você. O que sai de mim é este evangelho. Essa semana eu fui consultar o cardiologista. E ele é um médico renomado da Unicamp. E ele expressou a sua preocupação. E demonstrou muito cansaço físico. Muito esgotamento. Por causa dos atendimentos que tem no hospital. E no final, quando terminamos tudo. Quando estava saindo, eu disse, eu posso orar por você? Ele falou, claro, por favor, eu preciso de oração. E ali nós gastamos uns cinco minutos orando por ele. Ele agradeceu muito. As pessoas hoje precisamos, realmente queridos irmãos. Alcançar as pessoas com esse evangelho. Mas é o evangelho do qual nós somos encarregados. Não é uma coisa de que eu ouvi falar. Não é uma coisa assim, um dever meu. Não. É algo que Deus encarregou. De que Deus encarregou você. Não é uma coisa assim. Obrigado.